No Oeste Paulista, uma jovem de 18 anos morreu e outras duas mulheres ficaram feridas num acidente na rodovia Assis-Chateaubriand, em Diana. O motorista de 46 anos, que não se feriu, foi preso por embriaguez ao volante. Vamos falar com o repórter Rubens Nakato, ao vivo, que tem mais informações. Nakato, boa tarde pra você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, esse homem de 46 anos, ele ficou detido aqui na delegacia participativa e saiu, viu, há pouco aí pra passar por audiência de custódia no fórum aqui de Presidente Prudente. E uma informação que chegou agora pra gente, que nossa produção acabou de informar, é que esse homem já está preso preventivamente aí, né, por embriaguez ao volante e vai ser transferido para o CDP de Caioá. Bom, ele dirigia o carro, né, que capotou na rodovia Assis-Chateaubriand, em Indiana. Segundo informações da polícia, ele voltava da represa em Martinópolis, em direção aqui à Presidente Prudente. No carro, estavam com ele mais três mulheres. Uma jovem de 18 anos, que morreu no local do acidente, e outras duas mulheres mais velhas. Uma de 44 anos, que é mãe dessa jovem, e outra de 33 anos. Essas mulheres, elas ficaram feridas, mas foram socorridas ao Hospital Regional e também à Santa Casa, aqui de Presidente Prudente. A informação que a gente tem é que elas passam bem, viu. Agora, quando a polícia atendeu ali a ocorrência, como esse homem aí de 46 anos, ele nada sofreu no acidente, os policiais constataram que no momento ali do acidente, ele apresentava sinais de embriaguez. Foi aí então que foi feito o teste do bafômetro, que deu positivo, né. Um trágico acidente que acabou vitimando aí fatalmente essa jovem de 18 anos. Bem violento, né, Jéssica? Infelizmente, mais uma notícia triste aí para a nossa região. Muito obrigada pelas informações, Nakato.